Tem mais um Tô na Bronca, desta vez morador reclama da concessionária Águas Cuiabá, veja. Errou a Sabiá, fizeram o asfalto, você entendeu? E deixaram tudo novo. Sou o Tiago, aqui do Dr. Fábio II. E a CAB veio aqui e furou para colocar um registro de água nesse terreno aqui. E já tem duas semanas e o buraco ficou. Com certeza esse asfalto vai acabar, entendeu? E eles não vieram arrumar. O buraco está aqui aberto. Isso é Rua Sabiá, o asfalto está zero. Entendi por que Rua Sabiá, ele estava falando, tinha um sabiazinho cantando lá ao fundo. Em nota, Águas Cuiabá informou que vai enviar um profissional da equipe para fazer uma vistoria nesse local. A concessionária reforça que dispõe do número do atendimento ao cliente. É esse aí, ó. Vazamento de água, obra mal feita. Anote esse número e ligue 0800-646-615. Vou a um breve intervalo comercial e eu volto já na reta final do programa de hoje. Até já. Aumento de água, obra mal feita. A CIDADE NO BRASIL